E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais uma jogatina aqui no... Oxi, o cara tá atirando em quem ali, doido? Ai, ai, vamos lá jogar mais um modo pilhagem, velho. E começou, o ídolo foi gerado. E a bala já tá comendo solta aqui, velho. Bora, 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 bora. Vamos pegar uma mina aqui já, ó. Tem um maluquinho ali já, ó. Deixa eu pegar ele aí na... Ai, caralho, vaza. Tchau. Ah, mano, morri. Puta merda, velho. Matei o cara e morri. Socorro. Ah, vou morrer, não tem ninguém que... Ah, oxi. Quem tá me revivendo ali, velho? Minha vida começou a encher. Nossa, que barato louco, mano. Nossa, isso foi estranho, mas enfim, vamos lá. Eita, caralho. Eita, porra. Nossa, derrubou também. O inimigo está com o ídolo. Ah, já era. Essa aqui já pode morrer. Ah, derrubei alguém com a granadinha ali, ó. Ih, peguei assistência. Com a granada não, porra. Com a mina. Faltam só três pra gente fazer o desafio lá, o último que falta. Ah, não. Vai ser estabelecido, velho. Foi estabelecido, se ninguém pegar. Pega alguém, o ídolo, porra. Tá bem ali. Está estabelecido. Eita, caralho, caralho, mano. Porra, toca aí. Nossa, velho. Velas costas, velho. Nossa, quatro não tá três, tá? Ah, beleza. Eita, caralho, 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 caralho. Ela tá com os caras ali, ó. Vamos ver por aqui, né? O baú dos caras deve estar bem ali, ó. Ah, mano. Cadê meu time, velho? O que não tá indo aí? Entrou mais um. Porra, cadê meu time, velho? O que não tá indo atrás do ídolo? Olha lá, os caras vão colocar no baú lá, ó. Aí, ó. Já era. Um a zero, mano. A guerra é o meu negócio. O negócio. Ô, tá louco. Olha a porra da minha. Caramba, mano. Tava eu indo atrás do bagulho, mano. O ídolo foi gerado de novo. Ó, infeliz. Me levanta, me levanta, me levanta, me levanta. Ai. Vai. Não, porra. Morreu. Morreu todo mundo. Ah, os caras tá com o ídolo de novo, mano. desde 1990 e vamos time vou impedir caralho aí ó pegamos vamos pegar de volta eita porra nossa mano ai que raiva velho da merda galera ó risperlice Ah, não! Putz, velho, vai colocar lá de novo, dois a zero vai fazer. Ah, mataram! Vai, 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 vai! Sai da frente, porra! Vai cair os dois ali, mano. Ah, não deu tempo. Boa! Tira essa porra daí, velho! Não! Até mais, velho! Não! Ah, desgraçado, conseguiu colocar ainda. Putz, que porra, mano. Ô, time, dois a zero, mano. Cadê? Foi gerado ainda não, mas tá sendo gerado ali, 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 ali. Porra, os caras já pegou, mano. Ah, time! Cadê o meu time, mano? Tá uma merda, velho. Eita porra! Cara, eu caí! Agora eu fiquei louco! Tô ferido! Me ajuda! Aff, sério, logo morreu lá, velho. Caraca, velho, que pôr de tiro foi esse, velho? É, Brutamonti derrubou alguém ali. A gente tá com o ídolo. Posso passar o dia aqui. Ha! Você morreu! Alguém mais vai ficar no meu caminho! Ô, dois a zero, time. Pior que... Ah, mas é restabelecido, mano. Tá com os caras lá, ó. Aff. Ai, ai. Nossa, os caras louco, velho. Vamos, vamos, time, vamos. Foda que, mano, jogando com um desconhecido... Caralho, mano, nem vi o cara. Com um desconhecido é foda, mano. Essa partida assim que fica a galera reunida, mano. Fica a galera junta, mano, indo atrás do objetivo. Os caras só querem ficar brincando de matar a mata, cara. Vou lutar enquanto a grana entrar no banco. Ai, ó. Tá do lado lá dos caras já, mano. Mano, um vai levando, os outros vai escoltando. Por isso que os caras tá ganhando de boa, mano. Ai, 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 olha lá. Cadê o meu time, velho? Vai ser redefinido de novo, mano. Ah, já era, acabou o tempo. Ah, não, os caras conseguiam, ó. 3 a 0. Nossa. Essa aqui eu não fui tão mal. É, já era, galera. Nossa, que raiva, mano. Tomamos 3 a 0, mano. Consegui o desbloqueio aí da Copperhead SR7 da Nadine, né? Que é a arma de herói. E, ó lá, você desbloqueou o baú de armas de herói. O que mais que eu desbloqueei? Sim, tá money, aumento de alcance. E... Acho que era só isso. E provavelmente level 5. É isso aí, level 5, galera. Vamos lá, né? Você ganhou um item variado exclusivo. Olhos de IR. Bem legal. Deixa eu só aproveitar que eu já fiz os desbloqueios e tal. É, tá faltando só um ali pra eu fazer. Vamos dar uma olhada na loja aqui, galera. Pra ver o que dá pra gente comprar aqui, mano. Porque, ó, eu ganhei um baú de variados. Eu tinha ganho já. Eu desbloqueei um baú de herói, mano. Mas não tem mais esse baú de herói, velho. Ele tinha antes. Eu não tô achando ele aqui. Qual que é o baú, mano? O baú de DLC. Não tem mais baú de herói. Agora é só o de DLC, mano. Tá, vamos lá. A gente tem um baú de variados que eu tinha ganho aqui. Vamos ver qual é que é. Ele anda na rua e o Drake de macacão. Que é daquela missão lá que eles vão roubar o... A cruz de Avery lá do... Do leilão. É, não dá pra comprar mais pura nenhuma, né? Porque tá muito caro. Eu vou juntar pra comprar essa DLC de baú de variados aqui. E... Enfim, eu desbloqueei aquela de armas lá, mano. Aquele baú de armas de herói. Mas não tem mais. Isso que dá raiva, né? Porque, ó... Se liga, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pra desbloquear as armas de herói... Eu tô jogando com essa aqui, né? Que é armas de herói. Então, no caso, a gente tinha que fazer 450 atordoamentos com essa arma aqui. Danadinho. Que é a que eu tava jogando, por exemplo. Aí desbloqueava o baú de herói. A gente ia lá na loja. E aí comprava direto o baú de herói. Que já desbloqueava as armas. Só que como teve atualização, agora é esse DLC de baú variados aí, mano. Ó. Que aí vem... Bom, esse aqui vem muita coisa de variados, né? E, na realidade, é DLC de baú de jogo, ó. Desbloqueia conteúdo especial de jogo. Impulsa os armas e muito mais. Então, tiraram o baú de arma de herói. Colocaram esses dois aqui de DLC. E esse aqui é um baú gigante de variados. Vale 2000. Esse aqui é um gigante de armas e impulsos e muitas coisas que valem 3000, velho. Ficou bem carinho, hein, mano. Na verdade. Bom, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Ah, tá aqui, ó. Porra, achei, mano. Baús. É que eles mudaram o lugar, ó. Ah, tá aqui, ó. Então, a gente tem o baú de variados, baú de habilidades místicas, baú de armas de herói. Impulso. DLC de baús variados. DLC de variados premium. 3000. Baú de pontos de equipamentos. Porra da hora. Então, eu vou comprar aqui já o de armas de herói, que foi o que eu desbloqueei agora. Vamos ver que arma que vai vir aqui pra gente. A gente vê uma HS39 da Nadine. Então, a gente tem mais 650. Vamos pegar uns baús de variados aqui. Gastar logo tudo. Depois eu junto pra pegar os de DLC, mano. Juntar os 2000 lá. Vamos ver um boné. Nadine nunca mais. Da hora essa aqui, mano. Máscara. Máscara da hora. Parece a máscara do... Do máscara mesmo. Do desenho. Alguns bonés. Pegar mais alguma coisa aí. Tá aqui de variado. Falta muita coisa pra desbloquear ainda, mano. Talbot tático da hora. E o Sullivan jovem. Vamos ver. De 350. Vamos ver o que é que é que é. Modifica os parceiros habilidades místicas e novas habilidades. Vamos pegar um desse daqui também, pra ver. Velocidade de reposicionamento do parceiro atirador. E aí sobrou 150, gente. Opa. É, compro esse aqui. Vamos ver se tem mais algum personagem da hora Salinho de inverno Boné francês Os deboches Um boné russo Depois eu vou juntando pra pegar Esses de DLC Porque deve vir bastante coisa Pelo preço, 3 mil relíquias Bom galera, mas é isso Se você gostou do vídeo, deixa o like Até o próximo vídeo de Uncharted Ou outro vídeo do canal Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo Valeu, falou, fui